Hello, my friends, Geek na Voz, e como eu vi que vocês curtiram muito, né, o primeiro quadro inovador que ninguém nunca fez na história desse YouTube, né, que é o Geek Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês. Cá estou eu novamente com novas perguntas que vocês deixaram lá na comunidade do canal, então já fica ligado aqui mesmo no YouTube, né, que eu sempre peço pra vocês largaram as perguntas pra eu responder aqui em vídeo. E se bora ver o que é que vocês largaram lá pra mim, o que é que vocês comentaram, mano. Hoje, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser uma cheiração de nescau daquela. E, como sempre, ao lado do nosso velho amigo, que é o Godzilla dançando o chroma key verde. Verde não, rosa, tô ficando daltônico. Eu tô louco! Dinho Pereira, quem você acha que vai morrer na quarta temporada The Stranger Things? Vixe, o clima já começou pesado por aqui. Cara, pra mim a resposta é sempre a mesma, brother. Pode ser qualquer um dos personagens secundários. Então, o Murray Bauman da vida, o Jonathan Byrnes também, que ele tá bem esquecido ali no núcleo dos adolescentes. E o Steve Harrington também, que já se provou mais de uma vez que ele pode se sacrificar pelos seus amigos. Pode ser qualquer um nessa série de estrangeiros, mesmo os protagonistas, né, Elev, Mike, esses daí nunca vão morrer. Aí vocês estão notando aqui já o vigésimo cenário, eu acho, né, que eu trago aqui pra esse canal. Mas o cenário é velho conhecido de vocês, cara. Foi aqui que Cobra Kai bombou no canal. Mas, enfim, eu tô passando por algumas mudanças. Meu estúdio continua lá em Salvador, Sansal, tá? Ainda vou retornar pra ele, mas por enquanto é isso daqui, cara. A gente se vira com o que tem. The Best Royale. Diz aí, Dragon Ball ou Naruto? É treta, eu já gosto de treta. Cara, eu cresci assistindo esses dois animes, entendeu? Naruto e Dragon Ball marcaram muito demais a minha infância. Tanto é que foi por causa desses dois animes, principalmente Naruto, que eu já digo logo que é a minha escolha, foi por causa deles que eu simplesmente hoje conheço os meus melhores amigos, né? Porque como eu cresci aqui no interior em Tubará, né, bem pequeno, 30 mil habitantes, então era muito difícil você encontrar pessoas, fazer amizades com outros seres humanos que também curtiam Naruto, sabe, Dragon Ball, que são coisas bem nichadas. E aí quando eu conheci essa rapaziada, né, Don, Samauro, Bruno, Filipian, sabe, pra vocês, aí foi só alegria, mano. Pô, já imaginou no interior você encontrar uma pessoa que gosta de Naruto? Aí a gente começou a jogar os jogos lá de Play 2, Naruto Shippuden, Naruto Chronicles 2, que foi o jogo que eu mais virei na minha vida, a gente começou a ver os animes, só alegria. Já parou pra pensar qual a melhor forma de você aprender algo novo? Tô tentando praticar o meu inglês, mas não sei por onde começar. Ora, ora, meu cara amigo, aí você chegou no lugar certo, porque o meu eu do passado, ou é do futuro, não sei se eu já gravei, ele vai dar uma dica excelente pra você. É a maior promoção do ano, se liguei. Meus amigos, vocês sabem, né, eu vivo dizendo aqui no canal e também lá no meu Instagram que a melhor forma de você aprender uma coisa nova é você associando isso a algo que você já faz, algo que principalmente você gosta. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque eu, Geek, nesses últimos meses, vocês sabem, eu tenho praticado um pouco mais o meu inglês e realmente eu tô conseguindo fazer isso através de algo que eu curto, que são séries, cara. Pois é, eu tô aprendendo inglês vendo Netflix. Mas isso é impossível! Agora, já imaginou, meus amigos, aprender inglês, só que conversando com professores nativos sobre séries, sobre filmes... Pô, cara, se existisse uma plataforma que fizesse isso, né? A Kimblee, ela é uma plataforma online de inglês focada na conversação em inglês, cara. É face-to-face você ali com o professor sobre o tema que você quiser, mano. Olha só que da hora esse papo que eu tive aí. Meus amigos, prestem atenção. A Kimblee, ela tá simplesmente com a maior promoção do ano, cara. São 50% de desconto em todos os planos anuais pra finalmente você ficar fluente no inglês. Mas lembrando, é claro, que isso só se aplica pras duas mil primeiras pessoas que comprarem, cara. Então não perde tempo. Primeiro link da descrição. Utilize esse código que vai estar aparecendo aqui na tela. E além disso, você também vai ganhar uma aula experimental completamente gratuita pra você poder conhecer e, por fim, se deliciar com esta belíssima plataforma que é a Kimblee. Eu utilizo, esses últimos meses estou praticando e vão por mim. É a melhor que existe. Henrique Araújo, cadê o vídeo de Godzilla vs Kong? Cara, tá tão puxado esses dias aqui pra mim que vocês não estão ligados. Ainda nem tive a oportunidade de ver Godzilla vs Kong. Mas calma que quando eu assistir eu vou... Talvez eu faça um vídeo aqui, eu faça uma resenha com vocês. Mas por enquanto, fiquem com este vídeo do Godzilla dançando o Chroma King rosa, que é o melhor que já existiu. E eu também já sei quem venceu em Godzilla vs Kong. Infelizmente, eu perdi. Louco por lasanha. Eu também gosto de lasanha. Qual desses filmes do Godzilla? 1. Godzilla 2. Godzilla Rei dos Monstros 3. Godzilla em busca do Chroma King rosa. Com certeza o Godzilla em busca do Chroma King rosa. Asa Noturna Rei Delas. Porque o meu é maior que o seu. Puxei do meu pato. O meu é maior que o seu. Luiz Gustavo. Uma pergunta. O meu é maior que o seu ou o seu é maior que o meu? Quero ver você responder essa. Não me venha copiadas. Hoje não. Mega Chute. Você já assistiu a animação Vingadores Unidos? Cara, muita gente está pedindo pra eu assistir isso e fazer um vídeo aqui pro canal. Talvez um especial, mas eu ainda não assisti, gente. Como eu disse, tá uma loucura esses últimos dias. É muita demanda, muita coisa. Mas quem sabe um dia eu não assisto e faço um especial. Eu já ouvi falar. Falaram bem. Então quem sabe. Clint Barton. Se ontem é hoje e amanhã é ontem, que dia é hoje? Se amanhã é ontem... Que dia é hoje? Pão. K1 Edits. Já cheirou Nescau hoje? Clint Barton. Biscoito ou bolacha? Bolacha é coisa de gente velha. Esquece esse negócio. Minha avó fala bolacha. Polcazói. Entendeu? Bom tempo. Mas enfim, o biscoito é coisa de gente jovem. Como eu diria, o peito é coisa de jovem. Eu sou jovem. Falo biscoito. Pedro Meirelles Rodrigues. Quem é mais forte? Krizy ou Silver? Com certeza o John Krizy, né, meus amigos? Essa daí está fácil. Porque embora o Terry Silver, ele também... A gente viu um cara take de 3 que ele praticava ali um pouquinho de artes marciais. Talvez um kickboxing. Só que, pô, velho, o Krizy, ele lutou na guerra do Vietnã. Ele era o machão, enquanto o Terry Silver era todo franzino. E depois o Krizy se tornou sensei de um dojo. Então não tem nem como comparar. Agora sim, no quesito dinheiro, poder, é claro que o Terry Silver. É dar uma surra em qualquer pessoa de cara take. Lucas Cartacho 12. Duas perguntas. O que você queria ser antes de se tornar youtuber? Qual o seu herói e heroína favorita da Marvel DC? Cara, que eu lembro quando eu era criança eu não pensava muito nesse tipo de coisa, né? Porque é normal toda criança pensar em ser astronauta, ser jogador de futebol, ser, sei lá, ator, atriz, ser médico, dentre... Eu não tinha esse tipo de pensamento. Talvez ser jogador de futebol, mas enfim, na minha época, na minha infância, minha única preocupação era jogar Play 2, jogar bola na rua e comer biscoito o dia todo. Bons tempos. Mas cara, o YouTube foi meu primeiro e único emprego até o presente momento, né? Eu comecei aqui na plataforma com 14 anos. Hoje eu tenho 21. E eu não sei o que é trabalhar de carteira assinada, 13º salário. Eu nem tenho carteira de trabalho, pra vocês terem uma ideia. Mas quem sabe, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Eu, por exemplo, tô terminando agora, esse ano, tô no penúltimo semestre de publicidade e propaganda. Sim, eu curso isso por incrível que pareça. E é uma área, né? Claro que eu me interesso, tem vários setores ali que eu acho bem interessante. Mas não sei se eu vou levar essa vida de agência, entendeu? Trabalhar em algum lugar, ter um chefe, um patrão, não sei, cara. Por enquanto o YouTube tá me suprindo e é isso que importa. E em relação a outra pergunta, meu herói favorito da Marvel é o Miranha, o da DC é o Batman, heroína da Marvel é a vampira dos X-Men e a DC é a Mulher Maravilha. Charlson Silva, como você acha que os bandidos de La Casa de Papel vão sair do banco? Cara, com certeza vai ser alguma coisa envolvendo o ouro que eles estão fundindo. Vão por mim, aquelas pepitas de ouro, né, como eles falam lá na Espanha, vai ser a brecha pra eles saírem daquele lugar. Ou então, eles vão forjar a própria morte, porque o professor já disse inúmeras vezes nos flashbacks que não tem como sair do banco da Espanha com vida. Mas já imaginou se eles se fingem de mortos? Já parou pra pensar quem vai vencer o torneio na quarta temporada de Cobra Kai? Cara, com certeza alguém muito inesperado vai vencer esse torneio na quarta temporada de Cobra Kai. Porque pensem comigo, Tori e Rob, pra mim, são cartas fora do baralho, né, porque eles estão no dojo do Krizi, no Cobra Kai. E nunca que essa série vai dar uma vitória pra um vilão, né, porque eles já definiram o Krizi como o grande antagonista de Cobra Kai. O Krizi, ele não vai vencer o torneio. E aí, sobra, é claro, o dojo do Johnny, né, o Presa de Águia, e o Daniel, que é justamente o Miyagi-Do. Então, pô, será que o Miguel, ele vai fazer a dobradinha, vai vencer de novo? Eu acho muito difícil. Talvez uma das duas meninas, né, ou a Tori, ou então a Sen, já que essa vai ser a primeira vez que elas duas vão se enfrentar. Mas como eu disse, a Tori, ela tá no Cobra Kai, tá no dojo do Krizi, o Krizi é um vilão, e vilão não pode vencer. Não sei se sabe, vocês entendem isso. Então, velho, provavelmente alguém bem inesperado vai vencer esse torneio. Talvez algum novo personagem surge, derrote todo mundo, dê uma lição de moral. Até o Dmitry também, né, que tem um arco de redenção, de desenvolvimento sensacional. Mas com certeza vai ser alguém que a gente não está esperando. Mas esqueçam que nem o Rob, nem a Tori, e dificilmente o Miguel vão vencer esse torneio. Mas comenta aí embaixo também, né, quais as teorias de vocês, as expectativas, quem vocês acham também, né, que vai levantar essa caneca, esse troféu no final do torneio. Comenta aí que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Vitor Ribeiro, Jacomini. Gui, que qual a série que você acha que os diretores tiraram mais de Nescao? Com certeza, Rick and Morty, meus amigos. Os produtores dessa série aí zeraram as fábricas da Nestlé. Tem trocadalhos do carilho. Canal do Johnny. Você tem medo que o seu canal fique demasiado preso a Cobra Kai? Qual o seu jogo favorito? Quando o Mike Burns votar, você acha que ele pode trazer um filho, mais ou menos da idade do Miguel, que seja melhor que o Miguel? Cara, eu não acho que o meu canal fique, como é que você disse aqui, fique demasiado, né, fique preso a Cobra Kai, porque são os vídeos que, em tese, dão mais visualiza. Cara, eu não acho isso de forma alguma, porque Cobra Kai foi mais uma entre várias outras séries que deram muito certo aqui no canal. Pô, The Umbrella Academy, The Boys, Dark, Luz, FaceTime, Jorginx, La Casa de Papel. Quando o assunto são essas séries, eu lhe asseguro que o meu canal é um dos maiores do Brasil. Então não é só o Cobra Kai, brother. O momento, talvez, do mundo geek seja de Cobra Kai. Mas, pô, as animações nostálgicas que eu tô trazendo os especiais, tão dando super certo, cês tão curtindo. Os top 10 também, sempre que eu faço, bombam demais. Tem mais de 100 mil visualizações independente do tema, e isso é legal. Então não, brother. Eu não acho que o meu canal esteja preso a Cobra Kai. Como eu disse, talvez o momento do mundo geek seja de Cobra Kai, mas que eu vou só falar disso pro resto da vida, claramente que não, né, gente? O nome do canal é Mundo Geek, não Mundo Cobra Kai. E em relação ao meu jogo favorito, como eu já disse na pergunta do Naruto, é o Naruto Chronicles 2, do Playstation 2, que foi o jogo que eu mais joguei e zerei na minha vida. Eu lembro até hoje de todos os detalhes. Eu amo. Tem o The Last of Us também, que é sensacional, óbvio. E em relação agora à pergunta do Mike Burns, esse cara foi interessante, né? Você disse se ele pode retornar, então se ele pode ter um filho, velho, tudo pode acontecer em Cobra Kai. Não tem como eu chegar aqui e afirmar uma coisa que eu não sei. Mas, velho, é bem interessante isso, né? Porque o Mike Burns, pelo que a gente viu em Karate Kid 3, e também pelo Instagram dele, né, que ele já tá com o visual do Moicano, mas, cara, provavelmente, se ele chegar na quarta temporada, eu duvido muito que ele não esteja do lado do Terry e do Chris nesse torneio. É muito difícil. Porque no Karate Kid 3, a gente já viu que o moleque, ele não dava nenhum sinal de que ele iria dar a volta por cima, né? Talvez ele chegue repaginado, como aconteceu com o Chozen, que era um vilão e virou um mocinho. Talvez aconteça, mas eu não sei se eles vão repetir o mesmo disco, né? Talvez o Mike, ele chegue de Moicano, né, como o ator postou no Instagram, chegue meio loucão, doidão da vida. E se ele chegar com o moleque, mano, com o filho, pra rivalizar com o Miguel, com o Rob, vai ser sensacional, como eu disse. Pode ser esse o elemento surpresa, porque não é algum personagem novo que chegue e derrote todo mundo no torneio. Mas, enfim, é isso, meus amigos. A bateria da câmera descarregou, mas acredito que eu consegui responder todas. Não se esqueça de ficar voadora no like aí embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba Lucas e no Geek, que é nóis, cara. E podem deixar as perguntas de vocês, comentários aí embaixo, que eu vou estar lendo e respondendo, e também destacando pro próximo Geek Responde, velho. É nóis. Valeu, falou e fui!